Eu sou a Ana, da Árvore Descontos, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Guerra de Gueixas. Assim que esse livro chegou, eu adquiri ele naquela super promoção da Saraiva, do Dia da Mulher, onde vários livros estavam com 50% de desconto, e assim que ele chegou, algo me dizia que era para mergulhar nessa leitura, e foi o que eu fiz. Bom, esse livro aqui é do autor japonês, Nagai Kafu, ele é publicado pela Estação Liberdade, ele veio lacradinho, e dentro dele esse lindo marcador, que eu babei, porque essa ilustração da capa é fantástica, né? E eles fizeram um marcador, é um marcador um pouquinho mais largo que o normal, não sei se dá para vocês perceberem. Amei! Adorei, adorei! Então, vamos falar um pouquinho sobre o autor. Aqui está o Nagai Kafu, espero que dê para vocês verem bem a foto dele. Então, o Nagai Kafu é um autor japonês, nascido em Tóquio, em 1879. Ele logo, desde adolescente, mostrou interesse pela cultura e literatura japonesa. Aos 19 anos, ele já estava ali escrevendo os primeiros contos, algo bem interessante. E ele depois morou, aliás, ele morou um período em Nova York, onde lá ele acabou escrevendo um pouco histórias do cotidiano ali, da cultura americana. Depois, ele foi para a França. Lá, ele fez até tradução de algumas obras para o japonês, como, por exemplo, Naná, do Émilie Zola. Ele fez essa tradução para o japonês. E depois, ele retorna ao Japão. E aí, sim, ele vai escrever sobre o cotidiano, principalmente das noites de boemia, no Japão. As noites que envolviam gueixas, envolviam prostitutas. Isso é algo presente nas obras desse autor. Aqui, em Guerra de Gueixas, nós temos a história da Comaio. A Comaio é uma gueixa que começa ali a sua atuação como ali um aprendiz de gueixa, bem novinha ali, por volta dos seus 16 anos. Ela trabalha durante algum tempo. E depois ela se casa, só que ela vai morar numa região bem isolada do Japão, numa área mais rural. E isso não deixa ela muito feliz, né? Ela gostava dessa agitação de morar em Shinbashi, que é um bairro de Tóquio considerado como o bairro da perdição. E ela gostava daquela agitação de Shinbashi, mas ela fica ali, casada, vivendo um pouco daquela vida tediosa. Porém, ela fica viúva. E ali, vendo onde ela mora, a relação com a família do noivo, acho que talvez não fosse do marido, aliás, não fosse das melhores. E aí, ela volta para Shinbashi, para esse bairro de Tóquio, e volta para o ofício antigo, volta a ser gueixa. Só que ela muda o nome, né? Na verdade, o nome dela antes era Komazo, né? O Komaio é o nome que ela coloca, ela muda esse nome, quando ela retorna para esse ofício. E ela reencontra, né? Vamos dizer, um antigo cliente, alguém que ela, de vez em quando, era acompanhante, que é o Yoshioka. E parece que há algo ali, né? Um clima, alguma coisa diferente de ambas as partes, quando eles se reencontram. E ali, quando eles se veem, eles trocam algumas palavras, né? E fica ali aquele meio pré-combinado de se verem em algum local mais tranquilo, onde eles pudessem conversar e saber um pouquinho um da vida do outro. O Yoshioka, ele já tem uma gueixa que ele sustenta, né? Vamos dizer que ele é o protetor, né? E também ele tem um relacionamento com uma outra moça, como dizer, uma amante dele, né? Que é dona de uma casa de chá. Então, ele tá todo ali, enroscado, né? Com essas mulheres. Ele não tá livre e disponível pra viver ali, né? Ou se tornar o protetor, né? De Komaio. Ele tá bem enroscado no meio dessas duas mulheres. A amante sabe que ele tem a gueixa, tá tudo tranquilo. Agora, essa gueixa vai, talvez, lutar com unhas e dentes pra defender o que é seu, né? Defender seu protetor, né? E aí, é um dos ramos aí que a história vai se desenvolver. Bom, eu gostei demais da leitura de Guerra de Gueixas. Ele traz muito, né? Além da vida, né? Da Komaio, né? Tudo que vai acontecer com ela é um livro, assim, bem ágil em termos de fatos e acontecimentos, né? Longe de ser uma leitura amorosa. Me impressiona a época, né? Em que ele foi escrito, em 1916. E ele teve vários trechos, né? Censurados na época. Ele era publicado, acho que em capítulos, num jornal. E o interessante é que nessa edição da Estação Liberdade, eles marcam até onde o livro, aquele capítulo, havia sido publicado na época, né? Esse capítulo acaba aqui, né? E aí, nós temos, sim, a versão completa, né? Sem a censura. E aí, eu achei isso fantástico. Muito bacana você ver até onde era permitido, porque ele foi considerado um livro muito ousado para a época, né? Não tem nada, assim, de tão chocante ou escandaloso, mas para aquela época, né? Pensa em 1916. E é interessante, né? A gente vê até onde era permitido que os leitores tivessem acesso à história. Então, a gente vai acompanhar a vida da Komaio, os outros personagens que vão entrando nessa história. Eu gostei de todos. Todos os outros personagens secundários me agradaram. E ele traz muito da vida noturna nesse bairro, né? Em Chimbashi. Como era o trabalho da geisha. Não é um livro que foca tanto na formação da geisha, né? Mas sim como ela trabalha, né? Como os encontros são arranjados, como que é a vida, o dia a dia de uma geisha. Isso é muito interessante, né? A gente acompanha bem a rotina delas e o relacionamento entre elas também. O livro traz isso também de uma forma muito interessante. Bom, para quem está interessado em um livro que traga, né? A cultura japonesa, esse meio das geishas, eu recomendo muito. Uma leitura, como eu falei, ela é ágil. Uma escrita muito fluida. Não pense por ser um livro escrito no começo, né? Ali de 1900, que seja um livro todo rebuscado. Muito pelo contrário, parece uma leitura dos dias de hoje. Muito bacana. Eu gostei demais. Foi um livro, uma leitura que realmente me conquistou. Então, está aqui como uma dica de leitura para vocês, para quem gosta desse universo, das geishas, da cultura japonesa. Eu recomendo muito. Eu gostei demais. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu ok, que isso ajuda a divulgar o canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!